MÚSICA 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 E aí galera Vou fazer para vocês aqui mais uma demonstração de mapas da seção Naruto Agora eu vou demonstrar para vocês aí a Konoha Super Deluxe V2 by Sunny Kun Ela também tem uma versão aí que é o V1 Só que a única diferença para essa daqui que eu vou postar direto o V2 É que esse aqui é o mais completo O V1 aí como é a primeira versão então não tem tudo que tem aqui Então já vou mandar logo o V2 logo aí Que está muito louco e muita coisa tem nesse mapa também E se vocês começarem aqui na Praia de Santa Maria A localização do mapa é a mesma coisa aqui do Mega Konoha que eu já postei aí Essa área de Santa Maria todinha é o mapa Tem uma entrada principal que fica aqui A entrada principal para o mapa aí É bem aqui neste ponto Bem aqui Vocês podem dar uma olhada Bom aqui vocês já viram aqui a estátua de Gedomazor ali amarela Agora se vocês estiverem na praia e andar vocês vão ver o mapa aqui Aparecendo Aumenta lá o limite do horizonte Aumenta No máximo para poder aparecer o mapa direito Mas só que por aqui não tem como vocês entrar Se você pular o chão do mapa aparece em cima da sua cabeça Então não tem como pular Então eu volto Perigoso até se enroscar aqui Eu já estou me enroscando Cadê a saída? Tem uma saída pura aqui Aí saiu Só se vocês... Deixa eu ver Dá até para pular assim Se dá um pulo bem alto e cair em cima Já cai em cima Só que aqui não é o lugar certo Porque se vocês vão sair por trás dos prédios Aí vai estar tudo transparente Por trás das casas E você não vai enxergar nada Você vai acabar se enroscando Então aqui não é o lugar certo O lugar certo é onde eu marquei no mapa Vamos lá Eu marquei aqui Então é no finalzinho à direita É aqui Vamos lá Opa O chão já começa a aparecer aqui Tem que dar um pulo Vocês dão um pulo aí no chão Já dá para ter acesso aqui também Mas o acesso real é aqui Foi preparado para o jogo Passa por aqui Por esse turnizinho Aí já tem aqui A entrada principal Pronto Já está dentro do mapa É aqui a entrada Aí vocês podem Começar a explorar Olha Já dá para ver o Gedomazon muito louco aqui Bem feito Aqui é o certo O certo que vocês virem até aqui Bem alto Voltando pela trilha Sempre mantendo a trilha Se vocês se enroscarem Em algum lugar Tomem cuidado Está vendo Está vendo A casa aparece aqui Só se for atrás dela Ela já desaparece Então vocês tomam cuidado Por isso que tem que seguir o caminho O caminho das trilhas Tem que ser por aqui Se não a casa desaparece Então Sempre indo pelo caminho das trilhas Se vocês baterem em algum lugar E não estiver enxergando Só dar um pulo Para ver se ele passa por cima É bem legal Bem legal Esse é o caminho certo O chão está tremendo aqui Deixa eu diminuir um pouco A distância do horizonte Aí já para Parou nada Aqui tem dois chãos em cima do outro Deixa eu dar uma olhada É onde eu vou Para cá Já aparece um Um cachorro ali De três cabeças Aqui já vai dar acesso A floresta Aqui é onde eu entrei E aqui é uma rua fechada Deixa eu aumentar de novo Isso aqui Colocaram duas ruas aqui A montagem Uma em cima da outra Bom Aqui ele dá acesso A floresta Vou montar reto Para não perder Bem um louco Aqui o mapa Tá bem legal Aí ó Aqui tem uma telha aqui Caso vocês queiram seguir Para ver onde vai dar Bem legal Os bichos gigantes aí Cachorro de três cabeças O dragão de Deidara Tá muito louco ali também Vou ir voando aqui O dragão de Deidara Que tá gigante Se desse para controlar ele Ia ser muito louco Aqui é uma entrada Para ver a estátua De Jedomazu Dá um pulinho aqui Aí já tem a estátua De Jedomazu Bem legal Vamos ver por trás Da floresta Vem a floresta Área de treinamento Se eu não me engano E outro ali E outro ali Kuchiyose no jutsu Tamanho dessa forma. Muito legal esse mapa aqui. A montanha com os quatro Hokage aí, outra cidadezinha aqui. Ali em cima é outra entrada para ver outra estátua do Gedomo Azul. Eu costumo entrar por aqui. Com um pack de animação Ninja Shinov aí, ele dá esses pulos aí fica fácil entrar. Mais uma estátua de Gedomo Azul aqui. Muito legal também. Cidade aqui gigantesca. Outra versão de Gedomo Azul. Vai sendo um Ciclope. Não, acho que não é Gedomo Azul. Com uma cauda Kyuub aqui mano. Parece que tem uma cauda Kyuub pelas costas. Não entendi muito bem. O pessoal que eu conhecer aí depois fala quem é. Beleza? Então galera, quem quiser um mapinha aí bacana para poder explorar, ver o que tem. É só baixar aí no blog. Beleza então? Então fui.